Nosso passeio foi muito legal. Filho, a gente agora vai dormir um pouquinho de tarde. Dorme, dorme, mais nazi. Bom dia, filha. Filha, eu amo você. O que você quer fazer hoje? Tá, vamos passear. Ai, que foda, tá muito frio. Vamos colocar um casequinho. Pronto. Agora eu sinto quietinho. Olha, filha. Olha esses brinquedos. Filho, eu vou brincar pra você ver como que é. Tá bom. Olha. Olha, é assim, viu? É assim. Entendeu? Vou te mostrar como que é esse. Viu, filha? Viu, filha? Como que é? Agora eu quero ver o outro. Ei. Tá. Vamos ver o outro. Ih. O nome dele. O nome dele é jacaré. O nome é de cada vez. Um você e um comi. Então você vai ver como que é aquele gigante. O nome dele é jacaré. O nome dele é jacaré. É. O nome dele é jacaré. O nome dele é jacaré. Ah, você quer mamadeira? Hum, mamãe Olha as plantas aqui Mamulá, mamulá Mamulá, mamulá Ainda bem que a gente chegou em casa Filha, mamãe vai preparar o seu leitinho Leitinho, filhinha Mamã tudinho, hein, filha Mamã tudinho, é a hora de você dormir Manu, bebeu tudinho Vejo mamada Hum, acho que você fez cocô Mamulá, tá fedendo? A Manu, tá fedendo, mãe Agora eu vou colocar Ah, a garota é muito cheirosa Agora eu vou dormir? Não Mamãe Ai, que eu vou pegar você Ai, tá muito pesadinho Tô linda, minha filha Tá vendo, bebê de verdade? Tá vendo? Escreve aqui no meu canal Então deixa o teu like Like, like, like E aí Tchau 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 Tchau